E aí, pessoal? Hoje é um dia daqueles que me machuca, sabe? E a gente vem aqui também pra fazer uma espécie de desabafo. Por quê? E isso tem naturalmente a ver muito com o Grêmio e com a casa do Grêmio, com o bairro do Grêmio. O Grêmio da Zenha, o Grêmio lá do Moinhos de Vento, há muitos anos atrás, hoje é o Grêmio do Maitá. E o bairro do Maitá é castigado, é castigado pelo descaso. O descaso do poder público. Nós vamos começar a partir de agora a mostrar imagens de hoje. De hoje. Quando chove em Porto Alegre, o bairro Maitá fica embaixo d'água. E aí eu vejo, do alto das suas negociações, o entorno da arena que não chegamos a um acordo. Tem gente lá passando muito trabalho. E é função social, sim, do Grêmio e desses entes que estão envolvidos nessa negociação de solucionar o problema lá. Ah, mas a arena, a OAS prometeu e quebrou. E daí? Alguém precisa ter esse protagonismo. Ah, mas precisa de garantia? Que garantia! As pessoas estão morrendo. As pessoas não têm... No bairro do Grêmio... Teve um episódio que a gente tem que tratar. Todo mundo que vai na arena reclama. Ah, é difícil de chegar, é difícil de chegar. E quem mora lá? Pois esse é o bairro do Grêmio. A indignação, ela precisa ter também a força dos gremistas. Peguem esse vídeo e compartilhem, porque o gremista não pode ficar tão passivo vendo um descaso do tamanho do mundo dentro da sua casa. O Grêmio precisa se apossar daquilo ali. Aquilo ali precisa ser, de fato, algo que pegue o Grêmio e transforme o Grêmio em dono do espaço. Se tem garantia, se não tem MP, não sei. Que o povo gremista, então, se una em volta das suas coisas. Que o povo gremista se revolte com essa situação e ajude aquela comunidade, porque aquela comunidade é no bairro do Grêmio. Mas vai se dizer, ah, mas tem muita coisa pra se fazer em Porto Alegre. Tem, tem muita coisa pra se fazer em Porto Alegre. Mas existem coisas, por exemplo, que talvez estejam no nosso alcance e talvez dentro dessa linha a gente possa ajudar as pessoas. Nós estamos no meio de uma pandemia, nós sequer estamos indo a futebol. Aquelas pessoas ali, e hoje eu tive a oportunidade de conhecer, de ver, já conhecia, obviamente, mas de ver, tem água pela janela. Algumas casas sem janela, inclusive. Porque a pobreza, ela é geral e ela atinge aquele bairro de forma muito importante. Mas a pobreza, a gente sabe, não é uma defesa que a gente possa conseguir construir nesse momento. A gente pode construir a mínima condição de vida pra essas pessoas. E eu apelo pra uma situação, porque o Grêmio mora ali. Ali é a casa do Grêmio. E não me interessam negociações que estão sempre tratando de forma macro, porque o contrato, porque o investidor, porque a garantia. Que isso? Nós estamos falando de gente. Nós estamos falando de um povo pobre que mora na nossa casa. Ou no bairro da nossa casa. E nós temos que, de alguma forma, tentar compreender essa situação e ampliar a discussão. Fazer pelo entorno, por exemplo, com uma mínima, um mínimo saneamento básico ali, botar um cano pra essa água sair, pra essa água escurrar. Será que é tão difícil? Será que é tão caro? Será que não é o Grêmio que tem que, de fato, dizer não, deixa que eu vou fazer. E vai lá e constrói. Porque se esperar pela prefeitura, não vai sair. A prefeitura não acabou a obra da Copa do Mundo ainda. Se esperar pelo Ministério Público e suas decisões, nós vamos esperar tanto tempo. Quanto tempo nós estamos escutando essa negociação não termina. Se esperar pela OAS, que quebrou o Brasil junto, nós vamos esperar o quê? Nós temos que ter interesse social. O Grêmio é um clube de todos. O Grêmio é um clube que consegue chegar no rico e no pobre do mesmo jeito. Mas aquela é a nossa casa, aquele é o nosso espaço. E não podemos ficar passivos olhando as cenas, como a gente mostrou há pouco, com gente sofrendo na nossa casa. Me parece um desabafo? É, é um desabafo. Mas é um desabafo porque eu sei da importância que se tem quando a gente tem a relação afetiva com o nosso lugar. Nós construímos isso no Olímpico. O Olímpico, para quem não sabe, era uma vila que foi desalojada numa época, lá no final dos anos 40, início dos anos 50, se inaugurou o Estádio Olímpico e se construiu afetividade no bairro Azenha. O Tricolor da Azenha, vocês cantam, muitos torcedores cantam, construída em cima de afetividade, muita afetividade. A gente amava o Estádio Olímpico e as suas coisas. E essa construção com a arena também é real. Nós estamos começando a construir. Então nós não podemos pensar a arena sem pensar nas pessoas dali, no povo dali, nas ruas dali. Nós temos que pensar além. Nós temos que pensar nessa situação. Nós temos que construir esse raciocínio dentro também desta linha. É inconcebível o descaso com esse lugar em nome de negociações. Negociações de quê? Vamos construir. O Grêmio fatura 400 milhões. Larguem os outros e vamos construir a nossa realidade. Vamos construir a nossa capacidade, mesmo que não seja tão gigantesca. Nós começamos a fazer isso. Teve ações lá para pintar as casas, para tentar transformar como se fosse lá o bairro da boca. Não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que construir a afetividade. A gente tem que construir a relação com o lugar. A gente tem que construir a humanidade. Essa é a grande questão. E quando a gente olha as cenas como a que a gente viu há pouco, a gente precisa ficar indignado. Porque é sim uma parte da gente. O Grêmio é uma parte importante. Todo mundo que está vendo o canal, César Cidade Dias, falando de Grêmio e tal, está vendo a imagem lá, a gente é ligado à afetividade das cores azul, branco e preto. Essa é a nossa afetividade. E quando a gente tem uma relação clara com isso, a gente precisa se indignar com essa relação. Se indignar com o descaso completo que se tem com o bairro Maitá, que é o nosso lugar desde 2012. O descaso absurdo, completo com o bairro Maitá. Essas situações a gente precisa começar a ampliar e a jogar para fora. E me parece que o Grêmio tem sim obrigação social de atender essa comunidade. Se o dinheiro é curto, eu sei que é curto. Vem de um centroavante e arruma o bairro. Mas faz algo. Nós não podemos continuar vivendo em cima de negociações que não deram certo. Está na hora de nós defendermos a nossa casa. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Desculpa o desabafo, gente.